E aí pessoal, vamos agora aprender como criar um pendrive bootável sem programas. O pendrive já está expetado lá na USB. E daí vamos clicar aqui, pesquisar em CMD. Vai abrir essa tela do prontos de comando. Aí você digita disk parte. Aí você digita, só um pouquinho deixa ele estar aqui, list disk separado e tudo em letra minúscula. Dá enter e ele vai listar os discos que nós estamos aqui. Que é o meu HD, o disco 0,465 GB. E o disco 1, que é o pendrive, 7 GB, 389 GB. Aí você vai selecionar o disco 1, que é o pendrive que apareceu aí, disco 1, 7 GB. Aí você digita select, espaço, disco, número 1, que é o pendrive. O disco 1, né? O disco vai ser selecionado. Ele já selecionou. E aí você digita clean, que é para limpar o disco. O disco part está limpando o disco. Depois disso você digita create, partition, primário, e enter. Criou com visitar a partição especificada. Aí você digita select partition 1, que é o nosso pendrive. A partição 1 foi selecionada. Aí você digita de novo list partition. da enter, listou que é o pendrive, a partição 1. Aí vamos ativar a partição. Dá enter. O disco part marcou a partição atual como ativa. Agora vamos formatar. Você digita formato, espaço, fs, igual, int, fs, e para que a formatação seja rápida, digita quick. Senão vai demorar um tempão. Está formatando a partição, que é o nosso pendrive. Pronto, já formatou. Aí a gente digita agora a signo. E está pronto o nosso pendrive. O disco part atribuiu com êxito a letra da unidade ou o ponto de montagem. Aí você fecha aqui. Vai aonde que tem o Windows. Só vendo que tinha salvo ele aqui. Está aqui em nova pasta. E aí copia o Windows para dentro do pendrive. Eu vou fechar aqui. Vou encerrar o vídeo, porque vai demorar um pouco. Mas é isso aí. É só fazer isso. E daí você colocar no computador que você quiser formatar, que funciona via pendrive. E você vai formatar, vai iniciar, vai dar inicialização, vai dar boot pelo pendrive. É isso aí galera. Dá um joia. E se inscreva no nosso canal. Tchau. Tchau.